Olá, eu sou Benício Pereira, médico e tenho o prazer de servir aqui na Clínica Spa Vida Natural em São Roque, São Paulo. Eu quero, nesse momento, conversar com você sobre o nono remédio. Nós estamos muito acostumados, dentro da Igreja Adventista, a considerar os remédios de Deus, que são oito, verdade? Que incluem o ar puro, boa alimentação, água em abundância, exercício físico, descanso, abstinência daquelas coisas que a gente deve evitar realmente, aquilo que faz mal à nossa saúde, um bom descanso e confiança no poder de Deus. E eu hoje queria, não tenho a pretensão de acrescentar mais um remédio para dizer que a Alice está incompleta, mas queria destacar um remédio muito importante e, por isso, eu intitulo essa conversa como o nono remédio. Ok? E eu quero chamar, então, eu quero que você me acompanhe aqui na leitura de Isaías, o capítulo é o capítulo 58. No capítulo 58 de Isaías, nós estamos, a Bíblia está tratando sobre a importância do jejum. O jejum como algo, como algo salutar, ok? E se a gente vai até o versículo 4, a gente começa, ou um pouquinho antes, se vamos ao versículo 2, do capítulo 58, a gente lê o seguinte, E eles me pedem justos juízos e querem acercar-se a Deus. E eles dizem, Porque jejuamos e não fizeste caso, humilhamos nossas almas e não te fizeste desentendido? E eu vos digo que no dia do vosso jejum, vós buscais o próprio interesse e oprimis a vossos trabalhadores e jejuam para contendas e debates e para ferir com punho iniquamente. Não é esse jejum que eu escolhi. E aí Deus agora vai começar a dizer, através do profeta Isaías, qual é o jejum que ele escolheu. E ele faz como forma de pergunta, ele diz assim, Não é este o jejum que escolhi, que o homem aflija a sua alma e que incline sua cabeça como junco e faça da sua roupa ásperas e de cinzas, pano de saco e cinza? Chamareis isto de dia agradável a Jeová? De jejum e dia agradável? E agora a partir do versículo 6, Deus diz qual é o tipo de jejum. E ele começa, o jejum que eu escolhi. Não é mais bem desatar as ligaduras da impiedade e soltar as cargas da opressão e deixar ir os livres e quebrantados e romper todo o jugo? E não é também que compartilhes ou repartas o teu pão com o faminto e que os pobres e errantes abriguem casa? E quando vejas o nu, o cubras e não te escondas do teu irmão? Interessante, não? Aqui, Deus faz um contraponto do tipo de jejum que o povo, o povo que era o povo de Deus daquele momento, exercia, que fazia e o jejum verdadeiro que ele gostaria que fosse feito. Mas aí você está me perguntando, mas atender a necessidade das pessoas que precisam, isso não é jejum. Pois é, mas incrivelmente Deus afirma que é esse o tipo de jejum que ele quer. Nono remédio. Se a gente vai agora a Mateus 25, 25, a partir do versículo 31, a gente vai ler o seguinte, e quando o Filho do Homem vier, e nós já conhecemos bem esse texto, em sua glória, e todos os seus anjos com ele, então ele se sentará no seu trono de glória e serão reunidas diante dele todas as nações. E diz a Bíblia que Deus vai colocar à sua direita as ovelhas e à sua esquerda as cabras, os cabritos. Na verdade, numa linguagem figurativa, ele diz que vai colocar os salvos à direita, não é? E os ímpios à sua esquerda. E vai começar um grande discurso. No versículo 34, o rei dirá aos da sua direita, vinde, benditos de meu pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Fui forasteiro e me recolheste. Estive nu e me vestistes. Enfermo e foste me visitar. E no cárcere fostes me ver. se a gente agora compara Isaías com o que nós acabamos de ler, aí a gente começa a compreender um pouco mais sobre esse jejum. Mas aí você está me perguntando, tá, Benício, e onde nós vamos chegar com esse tema se você está, se propôs a falar de saúde? Pois é justamente o que eu quero comentar com você. Há muitas pessoas perdendo sua saúde ou deixando de recuperá-las porque vivem unicamente para si. Já pensaram nisso? Gente que vive somente para se servir. Somente preocupada com suas próprias necessidades. e Deus aqui está nos chamando a um propósito mais especial. Ele está dizendo que nós precisamos nos preocupar com a necessidade do nosso próximo. E a gente já vai ver que essa preocupação incrivelmente redunda em saúde. Aqui na clínica nós estamos acostumados a receber pessoas com diversos desafios, patologias diferentes e algumas, ou seja, a maioria delas traz patologias da mente, das emoções, uma mente doente. Sobretudo nesse momento que estamos vivendo, pandemia, quantas pessoas nos têm procurado justamente porque se sentem tristes, depressivas, ansiosas. e para muitas eu faço a pergunta você tem ajudado alguém? Você tem ajudado alguém no seu momento de estresse? E eu queria introduzir agora, já que eu citei a palavra estresse, algo interessante sobre a saúde. Você sabe o que é estresse, verdade? Estresse é aquela reação onde o corpo se prepara ou para a luta ou para a fuga. Imaginem que nós estamos aqui, vocês estão me vendo aqui no meio da natureza e vamos imaginar que surgisse do meio do mato aqui uma onça ou um outro bicho selvagem, feroz. Eu faria de tudo para livrar a pele. Quem me ajudaria? O estresse que Deus colocou dentro da gente, essa capacidade de dilatar pupila, respiração ficar mais ofegante, circulação do sangue a todo vapor, os músculos muito mais preparados para poder enfrentar o problema, vamos dizer que eu tivesse coragem de enfrentar esse animal ou então a gente diz aqui perna para que te quero, não é? então correria, subiria numa dessas árvores, sei lá, faria alguma coisa. É assim que nós agimos no momento dos estresses da vida, no dia a dia. Nós, quem sabe, não temos hoje problemas como um animal correndo atrás da gente, um animal selvagem, feroz, correndo atrás de nós, mas nós temos metaforicamente dizendo muitos outros animais sim, correndo atrás de nós, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas conjugais, problemas com o filho que quem sabe tomou um descaminho, entrou nas drogas, entrou na promiscuidade, e são coisas que nos estressam, essa própria pandemia tem servido como um grande agente estressante, tem desencadeado em nós grandes problemas mentais e emocionais, todas essas reações que eu citei que acontecem no nosso corpo no momento de estresse, nesses momentos isso fica exacerbado e aí o estresse se transforma em doença, porque antes ele era uma coisa boa para me ajudar a me livrar nos momentos difíceis, a lutar ou fugir, porém com esses problemas do mundo como nós estamos fazendo do mundo esse tipo de ambiente, nós temos tido muitas outras coisas, muitos outros problemas e isso afeta diretamente nossa saúde, porque é como se a cada dia tivesse um animal feroz correndo atrás de nós e nós desencadeando todo esse sistema para tentar fugir ou lutar e aí realmente nós adoecemos e o estresse ele termina sendo através da mente uma porta de entrada para muitas outras enfermidades, problemas do coração, problemas como diabetes, outros problemas crônicos como o câncer, podem ter parte de seus componentes explicados pelo estresse. uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos demonstrou o seguinte, essa pesquisa primeiro, antes de dizer o que demonstrou, ela se baseava em duas perguntas, uma pergunta era você sofre estresse? E a outra pergunta era você ajuda alguém em seu estresse? Em algum problema? Quer dizer, você está envolvido com a comunidade? Você está envolvido com sua igreja para aliviar sofrimento dos outros? Pois é, essa pesquisa acompanhou várias pessoas durante cinco anos e o que se descobriu? As pessoas que haviam marcado que sofriam de estresse e vou dizer para vocês, 100% delas sofriam de estresse. Então, todas marcaram que sim, que sofriam de estresse. Agora, nem todas marcaram que ajudavam uma outra pessoa em seu estresse. Ok? E o que que se descobriu? ao longo desses cinco anos, houve 30% de morte entre o grupo que escreveu que tinha seu próprio estresse, mas que não se preocupava com o estresse alheio. 30% grave esse número morreram. Enquanto que no outro grupo que responderam que além do seu estresse, ajudavam pessoas nos seus problemas, ao longo dos cinco anos, nenhuma pessoa sequer havia falecido por qualquer tipo de problema de saúde. Será que isso nos diz alguma coisa? É estatisticamente significativo pelo número de participantes dessa pesquisa? e pelos resultados obtidos aí, as pessoas que se preocupavam com as outras, elas tinham algo mais que acontece no momento do estresse. Vou dizer para vocês. Os hormônios do estresse são cortisol e adrenalina. Esses hormônios, eles fazem com que a pressão aumente, eles são diabetogênicos, ok? Quer dizer, levam a pessoa a desenvolvimento de diabetes. Eles são depressores do sistema imunológico, em outras palavras, diminuem a nossa força para lutar contra doenças. Mas são hormônios que nos ajudam, logicamente, nós temos, nós produzimos, Deus nos colocou aqui dentro, para aquilo que eu havia falado lá no início, para luta ou para fuga, ok? porém, no momento em que eu ajudo uma outra pessoa, no meio do estresse, eu produzo um outro hormônio. Esse hormônio se chama oxitocina, também conhecido como o hormônio do amor, o hormônio das relações, o hormônio das ligações relacionais. E esse hormônio é um hormônio produzido também no meio do estresse, apesar de não desencadear estresse. E eu lembro aqui das mamães, aquelas que já tiveram um filho por parto natural, naquele momento de dor, de contração, qual é o hormônio que está trabalhando grandemente aí? Oxitocina, para ajudar o útero a ter suas contrações e poder expulsar naturalmente o neném. Quando a mamãe coloca agora o neném aqui para ser amamentado e o neném começa a sucionar, além da prolactina que está estimulando a formação do leite, mas tem mais oxitocina aqui ajudando com que a glândula mamária libere o leite durante a sucção do neném. Agora, as mamães que já tiveram um filho por parto natural e que sentiram muita, muita, muita dor. Diz que se os homens tivessem que dar a luz, o mundo já teria entrado em extinção, porque os homens não são resistentes à dor como as mulheres. Então, essas mamães, depois de sentir toda aquela tremenda dor, no momento em que sai o neném e que elas podem ter em seus braços, elas nem lembram de do quanto foi sofrido trazer aquela criança à luz, à vida. Porque, lógico, Deus colocou, nós somos pura química, viu gente? Pura química. Esse hormônio que a mamãe agora produziu naquela quantidade, que além de ter ajudado nas contrações do parto, está fazendo com que todo o amor, todo o carinho que ela desenvolveu ao longo da gestação, possa também agora ser demonstrado de uma maneira prática por aquele filho. E, o que a gente nota com isso é que ela esquece imediatamente as dores do parto. E ela tem unicamente alegria. Esse mesmo hormônio a oxitocina também é liberado em outro momento de estresse. Um estresse gostoso. Aqueles que namoram ou que já casaram e continuam sendo namorados, vão lembrar de que quando a gente começa esse processo, está flertando, será que ele, ela vai me dar atenção? E quando a gente convida, eu vou lembrar aqui do meu caso, quando convidei aquela que seria a minha esposa hoje, para, por primeira vez, a gente sair, para ver, vamos ver se ia namorar, eu ia pedir namoro e tudo mais. E quando, e vocês vão lembrar disso comigo, quando a mãozinha toca uma na outra, dá uma eletricidade pelo corpo e parece que tem borboletas voando aqui na barriga, não é isso mesmo? E eu quero dizer para vocês o seguinte, esse é um bom estresse, quem está fazendo isso daí? A oxitocina, porque é aquele hormônio que está me levando a relações, o início de um relacionamento, amor, que pode nascer a partir de aí e assim por diante. E essa mesma oxitocina, enquanto a cortisol e adrenalina fazem vasoconstrição, a oxitocina no momento do estresse, quando ela é liberada, ela provoca um equilíbrio dessa vasoconstrição, os vasos se dilatam, a respiração melhora, apesar de a gente estar naquele momento do estresse e que deveria estar muito ofegante, mas a oxitocina faz com que isso também melhore. Assim que a oxitocina ela produzida no meio do estresse, ela pode nos trazer melhores resultados na saúde. Lembrando que ela é produzida, como acabei de dizer, sempre em momentos de estresse. Agora eu quero voltar com você ao versículo 7, ou melhor, ao versículo 8 de Isaías 58, onde diz o seguinte, lembra que o jejum que Deus queria, falando através de Isaías, era que fosse compartilhado o pão com faminto, que desse de beber ao sedento, que cobrisse o nu e que visitasse o enfermo? Pois é, agora ele vai dizer assim, então nascerá a tua luz como a alva e a tua cura prontamente brotará. Vejam se não é um tremendo remédio de Deus ajudar aqueles que estão numa situação com poucos privilégios, uma situação desafortunada. E ele continua dizendo, a tua justiça irá diante de ti e a glória de Jeová será tua retaguarda. Então me invocarás e eu te ouvirei. Clamarás e Jeová te dirá, eis-me aqui, se tirares o dedo acusador e o julgo de diante de ti e falar com vaidade. E aí se deres o teu pão alfaminto e saciares a alma aflita, nas trevas nascerá a tua luz e a tua escuridão será como o meio dia. Então vocês percebem, vocês percebem que é, então vocês percebem que é realmente curador nós atendermos as necessidades uns dos outros. Esse é o nono remédio que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estariam vocês dispostos a colocar em prática essa beneficência social, envolver-se em algum trabalho voluntário em saciar a fome, em saciar a sede, ministrar as necessidades daquelas pessoas que são menos privilegiadas que nós. Seguramente quando fizermos isso, nossa cura prontamente brotará. Que Deus abençoe cada um de vocês de uma maneira muito especial.